Hoje nós vamos mostrar pra vocês peças assim que são imperdíveis na liquidação, estão com 50% de desconto à vista, 30 prazo, roupas que vocês vão usar por muito tempo, atemporais gente, com peças ótimas. São peças com valor mais alto, mas com 50%, pra quem não quer arriscar tanto, achando que não vai usar muita cor. O ideal é na liquidação a gente fazer aqueles investimentos bons, com peças super boas, e que vocês vão dar uma arriscadinha em mudar o roupeiro. Olha essa blusa com essas cores lindas, é da Tonage, acho chiquérrima. É uma blusa que vocês usam no inverno, no verão, ela tem o agotamento escondido, quer dizer, vocês vão numa festa com ela. O tipo da roupa que quem não tem o hábito, tem que aproveitar justamente nessa fase, criar o hábito e ver como é que fica. Outra blusa linda, olha o que é. Essas cores estão entrando em todas as coleções novas. Se vocês estão acompanhando os desfiles das novas coleções, todas têm essas cores. Olha essa blusa aqui, que elegante, com esse nozinho aqui na frente. Nem é nó, é uma dobradura, que fica bem elegante o decote. Olha só, que blusa. Vocês vão numa festa e pode usar com uma calça jeans, que vai ficar super bonito. Essa camisa aqui, essa blusa aqui, olha o charme da manga, com esse plissado. Esse decote aqui, com esse detalhezinho. Gente, isso é atemporal. A cor tá entrando muito, então são blusas assim que vocês vão ter por muito tempo. Essa nós temos no azul e no preto. Olha só, que maravilha. Eu viria pegar as duas. Agora, vou mostrar essa outra aqui também, o verde. É lindo e basicamente essa manga. Isso não cai de moda. Detalhe em manga, gente, sempre é interessante, principalmente em blusas assim, que vocês vão usar por muito, muito tempo e faz a diferença deixando de ser uma blusa básica, pra ser uma blusa mais sofisticada. Essa também nós temos no verde e no preto. Pretinho sempre tem, porque sempre tem aquelas mais clássicas, que adoram, um preto e não abrem mão. Agora, essas aqui, que eu vou mostrar pra vocês, são um cetim, mais encorpado. São lindas no corpo. Esse decote aqui fica lindo, com essa gola aqui, meio robinha. O decote fica maravilhoso, valoriza o colo. É o tipo da camisa que vale a pena a gente ter, pra aquela emergência. Olha a branca, olha esse toque lindo, que é um hortência, e a preta, que não podemos esquecer. Agora, vamos lá, o que mais temos aqui? Essa calça, que é da Cleo Aydar, gente. Essa marca é maravilhosa, só roupa boa. A gente até parou de trabalhar, porque é uma roupa cara e as pessoas não entendem muito o que é um tecido, um caimento das roupas mais caras. Acham que, ah não, estão cobrando muito, não sei o que. Não, existe tecnologia, existe tecido, existe modelagem. Então, assim, a roupa é mais cara, tem um motivo por ser mais cara, tá? Então, não é simplesmente, ah, vamos botar o preço à rebelia. Não, as coisas têm um porquê, atrás é todos os, o conceito que a gente passa e a qualidade do produto. E esse macacão aqui, também é de uma fábrica de Minas, chiquérrimo, um tecido maravilhoso, um macacão super versátil, pode tirar a manga aqui, deixar curta. E olha a cor, também tá entrando na próxima estação. E por último, esses dois vestidos, que eu particularmente acho eles chiquérrimos, um eu botei o cinto, esse também tem cinto. Isso aqui é tipo uma tricoline, que é um tecido nobre, olha só o corte desse vestido, olha a cor que maravilhosa. Uma roupa que vocês usam, ele aberto todo, uma outra roupa com uma calça, pantalona, enfim. Ou só ele, que vocês vão estar elecantérrimas e sempre elegantes. Não é elegante só no dia, vocês vão estar sempre quando usarem esse vestido. Então, o investimento vale a pena quando a gente gosta de moda e sabe ver o que é um caimento e um tecido bom. Estamos aguardando vocês. Oi, gente! Direto aqui do provador da Iber, para mostrar para vocês umas peças que eu me apaixonei e que estão com 50% de desconto. Olhem o que é esse blazer, ó, em print animal. Aí eu achei ele muito chique. Eu coloquei com a camisa, porque eu estava com a camisa para o baixo, mas ele pode ser usado até sozinho com um top, que também vai ficar maravilhoso. Essa peça aqui também eu achei ela muito interessante, gente. Como vocês podem ver, ela tem assim, um ar de alfaiataria, mas é um corta-vento, ó. Isso aqui é um nylon, tá? Olhem que peça peça legal. E ela tem até um capuz. Olhem que peça interessante. 50% de desconto aqui na Iber.